Cada uma dela é o que fala né, tá barulhando tudo E aí DJ Arana, é putaria? Só tô falando que ela quer te dar cachorro Vai brotar aqui na maconha e quer baile de maluco Vai brotar aqui na maconha e quer baile de maluco Vai escala na dedo pra ter sessenta primeiro Vai escala na dedo pra ter sessenta primeiro Vai escala na dedo pra ter sessenta primeiro Fumando com a porra da piranha Fiquei na brisa no meio da transa Enquanto a fumaça subia O pai ia botando na manha Enquanto tava o mato subia, o pai ia botando na manha Enquanto tava o mato subia, o pai ia botando na manha Uma outra com a porra da piranha Fiquei na brisa no meio da transa Enquanto tava o mato subia, o pai ia botando na manha É que nas minas de vermelho a tropa já tá com a rola Hoje eu quero a de Azuki, vai ser pau a noite toda Hoje eu quero a de Azuki, vai ser pau a noite toda Hoje eu quero a de Azuki Vai ser, 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 vai É hoje sua piranha que eu bagunço a sua escoma Vou te deixar pelada e vou te nagar Vou te deixar pelada e vou te nagar Vou te nagar Vou te deixar pelada e 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 vou Esse é o novo aquecimento, Didi Arana que tá mandando Vai balançando, balan, balançando a porra da tcheca no piro dos manos Vai balançando, balan, balançando a porra da tcheca no piro dos manos Vai balançando, balan, balançando a porra da tcheca no piro dos manos Vai balançando, balan, balançando a porra da tcheca no piro dos manos Vai balançando, balan, balançando a porra da tcheca no piro dos manos Putaria rola soltando que Jesus vem na zin Putaria rola soltando que Jesus vem na zin Onde arrasta é a Carol, hoje eu arrasto a Yasmin Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa